Olha aqui gente, um homem acusado de estuprar e matar uma mulher no bairro Grajaú, em Divinópolis, em 2019, foi julgado hoje. Mais de 20 anos de prisão. Os detalhes na tela. Carlos Henrique Gonçalves, de 30 anos, foi condenado por estuprar e matar Wanda Aparecida Silva, de 39 anos, em 24 de julho de 2019. O crime foi no bairro Grajaú, em Divinópolis. O julgamento durou cerca de 5 horas. As testemunhas que seriam ouvidas em plenário foram dispensadas e apenas o réu respondeu as perguntas. O conselho de sentença, formado por 7 jurados, decidiu pela condenação e o juiz estipulou pena de 25 anos em regime fechado. Carlos está preso no presídio Floramar desde a época do crime. Em 2019, um segundo suspeito também foi detido. Eles admitem a participação parcialmente no crime, onde um acaba imputando a outra prática, mas o certo é que os dois autores, que tiveram a prisão temporária decretada pela justiça, estavam com a vítima momentos antes do crime. Mas, durante a investigação e audiências, o segundo suspeito foi absolvido das acusações. Ainda de acordo com a apuração do caso, Wanda era usuária de drogas. O corpo dela foi encontrado com a calça abaixada e vários cortes profundos na cabeça. A vítima, momentos antes de ser assassinada, saiu de casa, disse que iria pagar algumas contas, foi até a casa lotérica, sacou o dinheiro, com esse dinheiro comprou drogas, se encontrou com os autores para juntos fazer o uso de substância surprecente. Os autores alegam que em um dado momento houve um certo desentendimento, onde os autores do sexo masculino retiraram a vida da vítima.